Olá a todos, meus queridos, minhas queridas, boa noite. Eu vou começar a fazer as leituras para o mês de novembro. O primeiro signo que saiu foi o Capricórnio. Eu vou utilizar, eu tenho três tarôs preparados para a vossa leitura. Conforme a leitura vá decorrendo, eu se achar necessário usar mais do que um tarô para ir mais a fundo de alguma questão que apareça, eu o irei fazer. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês. Sigam a vossa intuição, o vosso coração, a vossa mente. Caso sintam que não ressoa, libertem ao universo. Como eu digo sempre, são leituras gerais, é impossível ressoar em tudo ou às vezes não ressoa em nada. E se não ressoar o vosso sol, o vosso signo de nascimento, procurem a lua, o vénus, o ascendente, que às vezes falam muito mais connosco do que o nosso próprio solar. Eu vou tirar os arcanos maiores. Antes de iniciar, vou tirar primeiro o anjo que vos guardará este mês, que vocês poderão pedir ajuda, orientação, proteção para o mês de novembro. Meus queridos seres de luz, por favor. Mostraem-me que tem-me um anjo da guarda, um ser de luz que guarda e proteja, Capricórnio, no mês de novembro. Um ser de luz, por favor, de proteção, para Capricórnio, para o mês de novembro, por favor. Gratidão. Um ser de luz, por favor, para este mês de novembro, para o signo de Capricórnio, por favor. Temos o arcanjo Gabriel. Saiu o arcanjo Gabriel. Os outros eu vou guardar, que era o que estava em cima. Os outros eram quase ajudantes, porque o arcanjo foi o que saltou logo em cima. Vocês têm como proteção, no vosso mês, o arcanjo Gabriel. Este anjo diz, o Deus é a minha força. Revela mensagens e traz o poder para destruir, às vezes, negatividades, pessoas que, às vezes, energias não muito boas, destrói essas energias. Vamos agora dar início, então, à vossa mensagem. Eu vou colocar aqui, este será o vosso guardião para o mês de novembro. Por favor, mostrem-me claramente a mensagem para o mês de novembro, para o signo de Capricórnio, por favor. Mês de novembro para Capricórnio, como podem dizer. Que se passa, ou que se poderá passar, quais as energias disponíveis para o mês de novembro, signo de Capricórnio. Gratidão. Como vocês vão entrar o mês? Uma energia, por favor. Não, fiquei na dúvida. Mostrem-me outra vez, por favor. Fiquei na dúvida. Obrigada. Fiquei na dúvida e eles viraram a justiça. Para quem tem algum tipo de processo, ou espera algum tipo de desfecho judicial, ou algo que tenha a ver com justiça, vocês entram o mês muito forte com esta energia. O que cruza o vosso caminho? A sacerdotisa. As vossas finanças. Amor ou família. Mudanças. Mudanças. Mudanças, às vezes, repentinas. Trabalho. Para trabalho, por favor, Capricórnio. Para o trabalho. Obrigada. A lua. E temos o conselho da espiritualidade. Conselho, por favor. Feito. Ok. Vocês terão que vivenciar aqui uma situação. Eu acho que tem a ver com esta mudança radical a nível de amor ou família. Porque vocês começam logo a energia com a justiça. E o que cruza no vosso caminho desta justiça é a sacerdotisa. A sacerdotisa fala sempre da nossa intuição, mas também daquilo que a gente não está a ver. Aquilo que está ainda oculto. A torre. Como eu digo sempre, a torre nem sempre é má. há aqui algum tipo de mudança de transformação na vossa vida a qual vocês têm que ter fé acreditar no destino porque é o conselho da espiritualidade a nível da vossa energia como ainda agora vos disse pode existir aqui algum tipo de processo de tribunal pode aparecer aqui algum tipo de de justiça mas como eu tenho aqui a roda da fortuna no amor ou na família e a torre, aqui pode-me falar também de separação vamos ver o que nos diz o tarot, qual é que eu vou utilizar isto, ok vamos ver mais a fundo como podem dizer por favor para cada uma destas energias principais para aquário clarifiquem-me por favor clarifiquem-me por favor para aquário estas energias principais para que eu possa esclarecer perfeitamente o que é esta mudança, esta justiça o destino há coisas na vida ainda ontem estive a falar com uma pessoa e disse há coisas na vida que nós temos que vivenciar a espiritualidade quer que a gente vivencie há outras que nos dá a possibilidade de ter o livre abítrio mas até já ia falar em alemão há uma ou outra situação que nós temos que vivenciar por muito difícil que seja ou que traga alguma deslocação ou que traga alguma perda ou que traga algum rompimento lembrem-se que é para o nosso melhor Deus ou o universo como vocês quiserem chamar não tira nada de nós que sirva tudo o que ele tira de nós é algo que já não serve e daí a espiritualidade o conselho vos dizer para vocês confiarem quase no destino e a vossa carta é a carta o Deus é a minha força e é a proteção contra os males e a revelação de mensagens a tal sacerdotisa algo que pode estar aqui meio que oculto clarifiquem por favor a justiça em como entra o mês Capricórnio o que é esta justiça? o que é a justiça? por favor mostrem-me claramente o que é esta justiça para Capricórnio Capricórnio é como se vocês quisessem ou estivessem a passar por algum momento de justiça na vossa vida o que é esta justiça? obrigado tem-me o deco ao contrário não não tenho o deco ao contrário a carta está mesmo invertida porque eu não uso cartas invertidas e em baixo vocês têm estrela vejam os enamorados foi a primeira carta que saiu sem invertido aqui fala-me separação com esta justiça e os enamorados invertidos fala-me claramente separação sejam vocês casados sejam vocês a nível de namoro porque esta carta tanto fala amor e família e temos a torre não se esqueçam olha e repete outra vez a roda da fortuna os enamorados e a roda da fortuna mudanças a nível de relacionamento que pode chegar a separações de facto e a rainha de ouros porque alguém é quase como se soubesse aqui a toma da decisão em busca de uma certa estabilidade é quase como se esta mudança este corte que existe aqui é quase como se fosse para trazer algo de melhor a vossa decisão e daí a estrela a cura e os desejos o que é sacerdotisa o que cruza o caminho o que cruza o caminho é aquilo que vocês não estão a ver e vocês têm a sacerdotisa é quase como se a vossa intuição vos estivesse alertado e algo confirmação quatro de bastos tem a ver com um lado familiar laços sejam como eu digo casados de facto sejam uniões de facto sejam namoros existe aqui uma transformação e os enamorados ao sair-me invertido é o fim de algo e a carta da roda da fortuna repetiu-se logo o que mais podem dizer sobre a sacerdotisa por favor o que é que me podem dizer mais sobre esta sacerdotisa a escolha a decisão a decisão sobre uma relação sobre um lar quatro de bastos e dois de espadas uma decisão alguém aqui está a tomar uma decisão decisão que traz transformação à vossa vida a nível de finanças vocês têm o irmita o irmita aqui pode nos falar de estagnação a nível de finanças é quase como se as finanças estivessem paradas bloqueadas neste momento e pode ter a ver com esta situação da justiça mostrem-me as finanças por favor o que é que eu disse olha cinco de ouros as finanças estão estagnadas e têm a ver com esta situação da justiça com esta separação aqui pode estar em causa partilhas aqui pode estar em causa partilhas o que mais me podem dizer por favor sobre as finanças vejam há partilhas aqui vocês têm o cinco e o dez de ouros é a partilha a nível de dinheiro a partilha que tem a ver com esta separação vocês a espiritualidade quando começa a falar fala aquilo que quer e aquilo que eu preciso de comunicar aqui realmente eu já vos tinha dito com o irmita mostrava-me uma estagnação a nível de finanças o cinco é quase como se fosse uma perda uma perda da metade do que vocês têm da tal partilha da tal divisão que poderá ser feita através de tribunal e o dez traz-nos novamente ao lado da estabilidade familiar o que é esta roda da fortuna por favor a roda da fortuna por favor a nível de amor e família nove de bastos nove de espadas desculpem nove de espadas a nível de amor e família que mais por favor que me podem dizer por favor rainha de bastos rei de copas aqui o rei de copas é como se tivesse virado virado de costas para vocês é como se vocês tentassem ainda alcançá-lo com a rainha de bastos mas é como se alguém já tivesse virado as costas a outro alguém não estão a olhar um para o outro eu vou utilizar eu vou utilizar outro deck por favor preciso que me clarifiquem ainda mais esta mensagem de capricórnio mostrem-me por favor claramente o que me querem dizer o que me podem mais dizer sobre esta situação sobre a justiça por favor clarifica-me uma vez mais a justiça por favor nove de bastos vou estar à defesa nove de bastos oito espadas irmita e o peixe paz de bastos aqui realmente é alguém está muito à defesa é como se houvesse aqui um limite alguém está à defesa isso é quase como limitado a alcançar alguém esta carta representa a rainha de bastos que é o sagitário a sagitário é a força o elemento de fogo que é como se esta pessoa esta energia estivesse à defesa tentar defender o relacionamento tentar manter o relacionamento mas o qual existe limites colocados pela outra pessoa barreiras colocados pela outra pessoa é como se eu sentisse um quer mas o outro já deu as costas já deu como como vencido como finalizado a relação aqui o o paz de bastos juntamente com o irmita aqui fala a tal meditação mas é que quase como ainda alves aqui a espera de trazer uma solução a este relacionamento mas uma das partes está muito decidido muito decidido a sacerdotisa o 4 de bastos e o 2 de espadas a sacerdotisa por favor mostra-me a sacerdotisa 7 de ouros algo que já decorre há algum tempo e a rainha de ouros repete-se aqui outra vez sejam vocês homens ou mulheres é quase como se ou é o vosso parceiro ou são vocês que querem tomar esta decisão porque uma das partes está decidida virou as costas ao casamento ou à relação que estava e é quase como se esta mudança ou esta transformação que vocês querem trazer à vossa vida é com o intuito de trazer algum tipo de estabilidade a vocês seja de que forma for é quase com o intuito de colocar enfim a esta relação com o intuito de trazer uma estabilidade a vocês mas é algo que vocês já estão à espera há bastante tempo ou de tomar esta decisão ou que esta decisão se resolva por completo as finanças por favor o ermita o ermita por favor 10 de espadas estamos checo as vossas finanças esta situação estamos checo as vossas finanças mais uma e o rei de bastos agora porque um está duro na queda dizemos assim um está duro na queda o outro quer partir mas um está duro na queda não quer aceitar há disputas sim a nível de partilhas clarifiquem por favor a roda da fortuna como podem dizer mais sobre esta roda da fortuna nove de espadas rainha de bastos e o rei de copas como podem dizer obrigada outra vez o cinco de ouros vejam o cinco de ouros outra vez o deixar algo para trás a pobreza o perder algo o perder algo para conquistar algo novo é como eu disse aqui é como se houvesse uma mudança uma transformação e esta este processo que existe aqui seja qual for é quase como se uma das pessoas estivesse mesmo com a a mente focada em terminar para poder trazer algum início alguma estabilidade à sua vida algo novo transformar a sua vida vamos ver a lua a nível de trabalho o trabalho por favor a lua cabaleiro de bastos como podem mais ser o carro quatro de espadas pagos de espadas cabaleiro de espadas e cabaleiro de bastos a nível de trabalho é como se alguém estivesse quase que a observar a observar-vos a vocês talvez porque existe aqui algum tipo de movimento a nível de trabalho algum tipo de sucesso de triunfo de deslocação e se calhar por causa desta proposta nova por causa se calhar desta nova oportunidade a nível de trabalho é quase como se também se calhar impulsionasse a tomar esta atitude a nível de de justiça porque aqui fala-me em disputas a nível de trabalho desde disputas que pode ter a ver com algum tipo de promoção algum tipo de deslocação algum tipo de reconhecimento a nível de trabalho deixa-me usar o outro a lua como podem mais dizer sobre a lua eu lamento dizer mas vocês têm o mês um pouco pesado palácio das espadas para mim o palácio das espadas é como se fosse a casa da comunicação casa das verdades esta virou já cabaleiro de ouros é como se houvesse aqui o corte ou a tentativa de corte ou de vos tentar se calhar prejudicar um pouco através por causa desta proposta desta oferta de proposta na vossa vida porque há alguém aqui a nível de trabalho que vos traz confusão de disputa é alguém que vos observa vocês estão tranquilos no vosso canto mas alguém vos observa e não está contente com esta promoção com este sucesso e pode fazer comunicações de forma de forma a que recorte esta oportunidade da vossa vida ou desta promoção ou deste novo trabalho ou deste é algo que traz sucesso algo que traz movimento a nível de trabalho é como se vocês tivessem o mesmo complicado tanto a nível a mudança a nível de relacionamento ou família aqui apesar de existir uma oportunidade boa é como se houvesse aqui muita inveja a nível de trabalho alguém vos pode tentar prejudicar da forma a vocês perderem esta proposta esta oportunidade estável existe aqui uma grande reestruturação na vossa vida e daí a espiritualidade vos teria dito para terem fé o conselho da espiritualidade terem fé fundo deck espada as espadas clarifiquem-me um pouco mais o conselho o conselho por favor para Capricórnio mostrem-me por favor o conselho para Capricórnio olha um início novo vocês têm um início novo não vai ser não vai ser fácil vai ser uma mudança que vos vai custar por aquilo que eu vejo aqui mas é aquilo que vocês têm que ter fé porque é um início novo na vossa vida é é é é é uma transformação uma transformação na vossa vida olha novamente a sacerdotisa confiem na vossa intuição confiem no que está num oculto que vocês não estão a ver e temos outra vez o rei de bastos a tal o tal poder que está aqui a nível de finanças é como se houvesse aqui esta força masculina sejam independentemente de vocês serem homens ou mulheres é a força agarra de defender a divisão de bens se for o caso de trazer o equilíbrio o justo a ambas as partes de sair desta estagnação a nível de finanças e é quase como se a espiritualidade aqui a nível do conselho me dissessem confiem neste novo início mesmo que pareça muito destrutivo mesmo que pareça muito confuso mesmo que causa muita dor é algo que traz um novo início à vossa vida traz uma nova proposta de trabalho sucesso a nível de trabalho aqui a nível de da justiça e da sacerdotisa é a mudança que traz quase como a estabilidade que vocês sempre esperaram mas às vezes a espiritualidade só traz esta estabilidade à nossa vida quando nós limpamos energias pessoas situações que não merecem estar ou não merecem partilhar o sucesso na nossa vida acreditem que é verdade e vocês têm logo o arcanjo Gabriel como vosso anjo protetor no mês de novembro peçam ajuda se precisarem clarifiquem-me um pouco mais por favor o conselho da espiritualidade o conselho da espiritualidade por favor o mundo mudanças nova etapa deslocações pode-nos falar em viagens tal como o carro mas fala em sucesso aqui pode-nos falar a nível de mudanças até de país deslocações o tal novo início este 4 de bastos uma nova porta para a estabilidade esta porta daqui fecha-se que aqui está o 4 de bastos fecha-se mas abre-se uma nova porta de estabilidade para vocês este é o 4 de bastos nesta nova etapa o palácio de copas que é é onde está os nossos sentimentos é a emoção é a satisfação é o brinde à vossa estabilidade à vossa nova etapa um brinde a vocês confiarem à espiritualidade e o 5 de espadas este 5 de espadas aqui não me fala tanto de confusão mas sim de de ter a sensação no final de terem lutado mas terem vencido de poderem ter saído ferido da luta mas não saírem derrotados percebem o que eu quero dizer é o ter que lutar como um guerreiro mas não quer dizer que saiam derrotados podem sair feridos mas não derrotados pelo contrário pelo contrário mas que vai custar vai vai custar esta cartinha esqueci-me de tirar é a cartinha da árvore da vida que este deck é a primeira vez que eu estou a utilizar no fundo do deck o louco outra vez confirmação o louco outra vez o sol é como eu digo meus queridos minhas queridas o mês o mês isto pode não acontecer exatamente no mês de novembro como eu digo quando são leituras leituras energéticas têm um prazo de 3 a 6 meses pode decorrer ou ainda até demorar um pouco mais a acontecer mas caso aconteça porque isto é geral pode não acontecer com todos caso aconteça esta mudança radical na vossa vida tenham fé tenham fé por mais que doa a espiritualidade manda-vos ter fé resiliência porque no final vocês vão ver os resultados vocês não sairão desta luta deste limpar limpar o terreno como derrotados ou como derrotadas não vocês vão sair como vencedores vocês têm uma nova porta uma nova estabilidade uma nova etapa na vossa vida um novo começo à vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa leitura para o mês de novembro enquadrem à vossa vida ao vosso momento caso sintam que não ressoou como eu digo sempre libertem ao universo aqui a nível de trabalho tenham um bocado de cuidado pode haver alguém um pouco embojoso ou embojosa pela oportunidade que vocês poderão ter ou vir a ter e eu não sei porquê mas eu acho que esta oportunidade tem a ver muito com deslocação a empresa pode-vos mandar para o outro lado ou vocês mesmo encontrar outro emprego em outra área e isso causar inveja a alguém que vos conhece a nível de trabalho que esta pessoa não precisa de estar a trabalhar com vocês às vezes basta vocês comentarem com alguém e essa pessoa ter inveja e conhecer ou ter contactos e tentar bloquear às vezes com pensamentos negativos com más vibrações tentar bloquear este vosso sucesso e esta oportunidade na vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa leitura para o mês de novembro o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima caso sintam que não ressoa esta mensagem se vocês quiserem podem depois haver os vossos ascendentes ou as luas ou os venos porque são leituras gerais e às vezes é preferível a gente comparar uns com os outros porque às vezes há planetas no nosso mapa astral que falam muito mais connosco do que o nosso solar fiquem bem até à próxima o meu muito obrigado o meu muito obrigado Obrigado.